olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras esse ponto ele é múltiplo de 29 mais dois então é só fazer 29 29 e assim por diante lá no final acrescentar mais duas correntes essas mas aqui pra ficar melhor tá eu vou fazer duas carreiras de base apenas pontos baixos um ponto baixo pra cada correntinha ok então pra fazer a carreira de base tá eu faço uma correntinha mais e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto então eu vou seguir fazendo ida e volta em pontos baixos se você não fizer as duas carreiras ou uma pelo menos né de base ela fica muito feia aqui embaixo tá bom então aqui eu vou começar fazendo a primeira carreira de 123 correntinhas para dar a altura do ponto alto e duas correntes de espaço ou virar popular aqui 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes linhas 12 aqui no terceiro um ponto alto ok uma duas três quatro correntinhas 123 aqui no quarto um ponto baixo uma duas três correntes linhas e aqui novamente mais um ponto alto uma duas três correntes linhas 123 aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro correntes linhas 123 aqui no quarto um ponto alto um ponto alto um ponto alto duas correntes linhas 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes linhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto então aqui eu já fiz um dois três ainda falta mais dois tá ok então se você contar o ponto alto vai ficar com um dois três quatro cinco seis tá então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo uma duas três correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto alto duas correntes e um ponto alto uma duas três correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto alto então aqui para terminar eu faço duas correntes por 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes por 12 aqui no último um ponto alto ok vai ficar assim a primeira carreira então aqui a segunda carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui em cima do ponto alto um ponto alto duas correntes aqui em cima do ponto alto um ponto alto um ponto alto agora vou dar duas lançadas tá ouvir aqui ó nesse espaço ok então eu pulo esse espaço e bem no espaço seguinte tá ao lado do ponto bem um ponto alto duplo dois dois três três quatro quatro cinco aqui no ponto b eu vou repetir um ponto alto duplo dois dois três quatro quatro cinco e aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente um dois dois três quatro e cinco ok é que era assim tá bom então aqui no ponto alto um ponto alto agora eu começo fazendo duas correntes o ponto alto em cima do ponto alto duas correntes o ponto alto em cima do ponto alto e vou seguir fazendo 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 tá tá até aqui aí depois é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também então da mesma forma que eu começo eu termino tá bom eu vou terminar assim então agora a carreira número 3 uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui eu vou repetir um ponto alto em cima do ponto alto então aqui eu vou repetir um ponto alto em cima do ponto alto duas correntinhas e o ponto alto em cima do ponto alto 2 1 000 correntinhas aqui no próximo leque no primeiro ponto um ponto baixo tá uma duas três correntinhas aqui no ponto alto eu sigo fazendo um ponto alto duas correntes aqui no ponto alto um ponto alto e duas correntes aqui não vai mudar tá tanto no começo como no final e aqui no meio também sempre vai ser assim só vai mudar aqui nessa parte tá bom então depois que você fizer aqui é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui ó então carreira 4 como eu falei pra vocês aqui não vai mudar tá bom vai ficar assim ok então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas não muito apertadas tá aqui nessa argolinha onde tem cinco correntinhas um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui no ponto alto eu começo a fazer novamente um ponto alto duas correntes um ponto alto duas correntes ok seu ponto for muito apertado então se você fez aqui a seis correntinhas larguinhas ainda mesmo assim muito repuxado pode fazer sete correntinhas sem problema algum ok então agora eu vou voltar a primeira carreira eu vou voltar a primeira carreira tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui não vai mudar ok é que eu posso fazer o ponto alto as duas correntes e o ponto alto tá bom então agora é só repetir a carreira número um fazendo uma duas três quatro correntinhas aqui nesse espaço espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo eu faço o ponto ver de um ponto alto duas correntinhas e o ponto alto uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo 4 correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto e é assim que eu vou seguir fazendo tá bom é só repetir ok então só se seguir fazendo essa carreira e as demais então olha só como fica esse ponto bem bonitinho bem simples ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí